E foi muito bom te ver, e cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade, mas também com meu amor E cê sabe que eu volto pra gente se amar, se beijar Eu quero te abraçar daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito porque é você e eu agora Eu só quero voltar pra você A saudade aperta e eu só penso em te ver E eu conto os dias só pra ver você E o tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar E foi muito bom te ver, cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade, mas também com meu amor E cê sabe que eu volto pra gente se amar, se beijar Eu quero te abraçar daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito porque é você e eu agora Eu só quero voltar pra você A saudade aperta e eu só penso em te ver E eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra, me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar E eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar